Bom dia família, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, esse vídeo é totalmente diferente do contexto que eu sempre trago aqui pra vocês. Não tem música de fundo, não tem citação, só tem um desabafo meu aqui, de ver o porquê tá tão distante do YouTube ultimamente. Eu sei que eu devo essa explicação pra vocês. Até então eu tava trabalhando, não tinha tempo pra nada. Eu começava às duas horas da tarde e saía só meia noite do serviço. Chegava em casa quase uma hora da manhã. E até então, mês passado, acabou meu contrato com a empresa. E aí eu ia voltar a gravar vídeo, tudo pra vocês, só que daí aconteceu um outro problema. Pra quem não sabe, eu tinha dois celulares. Um que eu usava pra gravar vídeo pra vocês e outro que eu usava pra minhas redes sociais. E até então eu queria vender os dois celulares, pra poder comprar só um grande. Pra, no caso, gravar vídeo pra vocês e ter minhas redes sociais nele. Aí eu coloquei no sinal LX e tudo, e apareceu um comprador. Aí esse comprador disse que tinha um saldo no mercado livre, se eu poderia colocar lá. E, pô, eu não entendo nada disso. E eu peguei e coloquei lá. Aí esse comprador disse que tinha efetuado o pagamento, tudo certinho. E que era que eu poderia já liberar os produtos, tudo. E, pô, eu fui e falei assim pra ele, não, eu vou liberar os produtos assim que tu liberar o dinheiro. Daí ele pensei, ah, então eu vou fazer o seguinte, assim que tu entregar os produtos, tu grava um vídeo, me manda. Aí eu libero o dinheiro. Ah, tudo bem, então. Eu fiz o vídeo pra ele, com o celular da minha namorada, assim como eu tô gravando pra vocês com o celular dela. Fiz um vídeo e mandei pra ele. Aí, de repente, veio um e-mail dizendo que ele tinha liberado a forma de pagamento, tal, não sei o quê. Que ele tinha aprovado os produtos, essas coisas. Aí o produto chegou pra ele e o dinheiro não chegou pra mim. Traduzindo, eu não recebi nada e talvez eu tenha caído num golpe, eu não sei porque eu não entendo nada. Eu fui atrás, fui tentar saber mais informações e eu caí num golpe. Os caras, pelo menos, me disseram isso. Aí eu comecei a mandar mensagem pra ele do celular da minha namorada e ele disse que era pra vir um e-mail dizendo que ia cair o dinheiro, tal, não sei o quê. E do nada aparecia um e-mail mesmo. Vim um e-mail dizendo que eu tinha que pagar uma taxa de liberação. Uma taxa de 600 reais pra liberarem o valor dos dois do celular. E eu não tenho esses 600 reais. Eu tô sem emprego, tudo. E é por isso que eu tô sem gravar vídeo pra vocês, galera. Eu tô sem celular, eu tô desempregado, não tô tendo a condição de comprar outro. E eu tô tentando juntar dinheiro pra comprar outro, sabe? Então, eu sei que muitos de vocês aí não trabalham, são até menor de idade, mas se alguém puder tá dando uma força, eu vou deixar uma chave aleatória do meu Pix aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Se vocês puderem me ajudar, de coração, eu vou ficar muito grato por vocês. Porque eu tô tentando correr atrás disso e não tá dando certo. Eu tô mandando e-mail pro Mercado Livre porque eles têm que se responsabilizar por isso. E não estão respondendo, eu não sei o que fazer, sinceramente. E, pô, eu tinha que terminar de pagar outro celular esse mês ainda, sabe? Dá uma dorzinha no coração, gente. Só quem já passou por isso sabe. Mas é isso, tá, galerinha? Só queria avisar vocês sobre isso e fiquem com Deus, tá? Quem puder tá me ajudando, eu vou agradecer de coração mesmo. Pode, dá até vontade de chorar. Beijão pra vocês, tá?